Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe o Maquiando o Cliente, vai ser o tutorial de uma pele resistente para noivas. No próximo vídeo eu vou trazer o passo a passo desse olho voltado para noivas também, uma opção bem linda. E espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Vou começar limpando a pele dela com a água micelar da Garnier. Vou aplicar o BT Lavander da Bruna Tavares como hidratante. Cliquei na plaquetinha e vou espalhar no rosto dela, que esse tipo de produto que vem com conta-gotas, a gente não pode encostar de pele em pele, tá? Nem quando é uso pessoal pode encostar na sua própria pele, porque pode contaminar o produto. Vou dar mais uma hidratada com o Hydra Glow da Make More. Vou aplicar o Oil Glow da Call Beauty na cor Champagne. Ele vai também ajudar na hidratação e vai dar uma resistência a mais para essa pele. De base eu vou usar a 150 da Revlon e vou misturar a 06 da Call Beauty. A 06 só para dar um tonzinho mais bronzeadinho. E vou misturar junto o Oil Glow também, para ficar bem resistente essa pele. Pele de noiva, todos os produtos que a gente tiver para deixar a pele mais resistente, a gente pode usar. Vou pegar essa paletinha de corretivo da Ruby Rose, vou usar esse tonzinho aqui com o pincel Kabuki. Esse corretivo da Ruby Rose, ele é bem resistente. Ele é com cera na composição. Então a gente vai dar uma blindada nessa pele. Vou passar, ó, é pouco produto, não precisa ser muito, não é para dar cobertura nem nada. É só para eu conseguir criar uma película para dar mais resistência para essa pele. Eu já testei com esse corretivo da Ruby Rose e sei que ele funciona para isso, tá? Então se você tem outro corretivo em pasta aí na sua casa, você testa primeiro. E com uma esponjinha, essa aqui é da Ruby Rose, eu ainda venho tirando o excesso. Mas ele fica bem fininho, uma camada bem fininha, quase que imperceptível. Agora eu venho com a misturinha de base da Revlon, da Call Beauty e o Oil Glow e aplico em toda a pele dela. Meio com a esponjinha de novo. E vou pegar de novo o corretivo, a gente vai fazer como se fosse um sanduíche dessa base. A gente aplicou o corretivo, base e mais um pouquinho do corretivo. Bem pouquinho. Na olheira dela eu vou misturar o Pro Longwear na cor NC20 e um pouquinho do NC45. Vou aplicar em toda a olheira. E com o corretivo mais escuro. Da paletinha da Ruby Rose eu vou fazer o contorno. E com o corretivo … E com o corretivo mais escuro. E com o corretivo mais escuro. Vou pegar um pincelzinho menorzinho, esse aqui é o W905 da Macrylan, com o contorno mais claro, esse aqui eu usei na bochecha e esse aqui eu vou usar no nariz. Vou pegar o batom Flirtle Fabulous da Mac, vou usar ele como blush, com o pincelzinho eu vou pegar ele da minha mão esfumando e aplico bem aqui na bochechinha, dando batidinhos. Vou pegar o pó da Call Beauty na cor 01, com uma esponjinha. Eu vou pegar o pó na embalagem, tiro bem o excesso e venho depositando aqui abaixo dos olhos, bolso, nariz, queixo. Como esse pó é um pouquinho mais clarinho, eu vou usar ele nas áreas de iluminação primeiro. E agora com o pó da Fran na cor 01, que ele é um pouquinho mais amareladinho, eu vou aplicando em todo o rosto também, dando batidinha. Tem que ser uma quantidade suficiente pra selar a pele, sem deixar excesso de produto e sem deixar a pele grudando. Vai ficar bem sequinha, mas vocês veem que não tem produto em excesso. Ó, eu passo a mão, tem que tá tudo sequinho. Com a paletinha Copacabana da Boca Rosa, eu só vou intensificar um pouquinho o contorno, pegar o tonzinho mais claro. É bem suave, ó, não é nada em excesso. O blush eu vou pegar o Breezy da MAC. Vou pegar o Soft and Gentle da MAC, o iluminador. Aplicar aqui nos pontos altos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa pele maravilhosa. Fica linda em foto também, super resistente. Então se você gostou, dá um like aqui pra mim. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo, que vai ser o passo a passo daquele olho maravilhoso voltado pra noiva também. E eu vou deixar aqui embaixo o arroba do Instagram da Edneia, que foi a penteadista que fez esse penteado na minha irmã. É minha irmã, inclusive, gente. Essa modelo maravilhosa. Tinha que ser minha irmã, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!